Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, vou mostrar para vocês hoje o tamanho da rosa do deserto que estava prestes a... que eu estava prestes a perder, ó. Maior do que eu. Olha aqui. Tá vendo? Olha. E aí, eu fiquei observando ela assim com poucas folhas, folhinhas meio frágeis. Uma rosa cheia de galhos, já formada, um caldex lindo desse. Aí eu vou tirar ela do... que estava no chão. Então, eu vou tirar ela do chão para ver o que está acontecendo, né? Porque não é normal, ó. Então, eu deixo com a mãe. Ó, gente. Esse caldex maravilhoso, sem florir, cheio de galhos. Então, a gente tem que estar atento, né? Atento a acertar as condições de nossas plantas. Olha o tamanho desse caldex. Olha. Que coisa linda, né? Muito bonito. Porém, apodreceu, gente. Olha. Por aqui não dá para ver nada. Que está debaixo do chão. Daqui para cá está debaixo do chão da perna, né? Mas eu peguei e vou arrancá-la, né? Desplantá-la para ver o que está acontecendo com a minha rosa do deserto. Já perdi tantas. Elas começam assim, essas coisas feias, tá? As folhas assim, meio tristes, sem nenhum vigor. Então, na hora que vocês procurarem, eu vejo o que está acontecendo, né? Então, eu vou cortar essa batata grande toda, essa radisona grossa toda, certo? Vou cortá-la, tá? Porque ela está podre. Não adianta ficar com ela aqui podre, não é? Vou fazer uma limpeza geral e vejo que aproveito. Eu não vou perder essa aqui, não. Porque essa aqui não está muito podre. Essa raiz está boa. Tem algumas raízes podres. Mas eu vou tirar e colocar no sol, né? Ou no sol ou na sombra. Os três dias. Então, aí, eu vou fazer o processo todo que é replantar na leia grossa. Então, eu vou cortar toda ela aqui, ó. Essa parte podre. Ó. Muito podre, por sinal. Ai, meu Deus. Literalmente, ó. Ó a situação dela. Tá vendo, gente, ó? Vai poder dar um negra que faz desmancha toda, ó. Aí, eu vou tirar, né? As partes todas. Colocar aqui no que vazio, né? Descarpar. Ó. Vira um mingau, pô. De preto. Fétido. Ó. Todo molinho. Tá vendo? Ó. Aqui está melhorzinho. Aí, eu vou tirar com a tesoura, que fica muito dentro. Vou tentar cortar com essa tesoura aqui, pra ver se eu consigo tirar todinho. Essa capa molenga, que é uma lama. Uma lama preta. Isso é um podridão negra. Ó. Ó. Vou apontar. Todo esse bilhão. Olha aqui. Aí, eu vou pôr aqui nessa vasilha, meu. Pra descartar. E aqui, olhando se que estão podres, retirando. Não posso deixar nenhum sinal sequer de podridão, né? Então, vou cortando assim, ó. Então, não fica nem um sinalzinho dessa podridão. Certo? Porque ela se espalha com maior facilidade na planta, né? Então, vamos cortar até onde... Onde... Onde a podridão estiver, né? Vamos cortar toda por aqui, por dentro também, ó. Ó. Se a podridão está aqui dentro também. Certo? O ideal seria cortar essa raiz toda. É isso que eu vou fazer, ó. Eu vou cortar toda. E, felizmente, não vai dar pra... Não vai dar, não. Pra aproveitar, sabe? Então, eu vou cortar. Vou cortar toda essa raiz, ó. Não tô vendo o jeito de aproveitar, não. Então, vamos cortar, né? Toda a raiz, embora esteja só, ó. O tamanho que eu cortei. Gente, olha. Porque estava dentro. Aqui dentro, ó. Ainda que está a podridão. Como é que ia aproveitar? Não tem condições. Ele vai continuar se proliferando, né? E agora vamos limpando, né? Vamos limpando. Né? Melhor perder o caldex do que perder a planta toda, né? O caldex não se forma com as raízes. Vão se formando novamente. E se isso aqui subir, não fica nada. A planta vai embora. Né? Não vou esperar a podridão subir. Pros galhos todos. Esse é no caldex ainda. Deu pra aproveitar alguma coisa. Vou cortar mesmo. Quando ele tiver podre, eu vou retirar. Né? Não adianta. Ficar tentando salvar uma coisa que não tem jeito. Ó. Pronto. Olha o tanto que já retirei, gente. Eita, meu Deus do céu. Ó o tanto, ó. De lama podre, né? Caldex. Ó. Tá vendo? Agora continuou a luta, né? Limpei toda. Procurando que tem uma raiz podre. Aqui tá podre. Essa raizinha aqui, ó. Desceu, ó. Corta, né? Corta. Pra não subir. Não é? Acodreceu, tem que cortar. Olha, aqui tem podre, então. Por aqui por dentro, ó. Aqui dentro. Eu vou tirar essa aqui também. Tirar essa também. Felizmente, vai ter que... Vou ter que retirar, ó. Tá vendo aqui a podre, dando aqui, tá? Aqui ela tá entrando, entrando, entrando. Se você não cortar, não salva, não. Tem que tirar tudo que tá podre. Não tem jeito. Ó. Ó. Tem que tirar tudo que tá podre. Olha aqui. Mais um pedaço podre. Virar assim, gente, ó. Por isso que ela não tá indo pra frente. Como é que ela ia? Porque ela tava doente. Ela totalmente doente. Ó. E aqui vamos tirando a doença dela, né? Vamos cortando. Né? Pra develar a podridão de cortar. Ó. Ó. É um trabalho, é um trabalho, é um trabalho praticamente de uma cirurgia mesmo. É uma cirurgia mesmo. Você tem que fazer nela pra poder salvar a sua planta. Ó. Depois eu vou... Depois eu vou... Hoje, né? Esse vídeo é o primeiro, viu, gente? Tenho que fazer mais outro vídeo replantando ela. Porque eu não vou replantar hoje. Não tem condições de replantar hoje não, tá? Ó, a raiz direita também tá podre. Só nós não tem condição de replantá-la. Porque isso aqui tudo eu vou cortar, ó. Vou cortar isso aqui tudo, ó. Vamos cortando, né? Enquanto tiver podridão, vamos cortando. Não pode deixar nenhum resquício. Porque senão ela volta com força total. Entendeu? Vai ser maior. Tá bom? Vai cortar, tá vendo? Aqui não tem mais nenhuma podridão. Se tiver, a gente vai tirar. Onde tiver podre, a gente vai cortar. Aqui tá podre ainda. Entende? Deixa eu ver se tem mais um pedacinho podre. Não tem mais, né? Vou ver aqui. Pronto. Cirurgia feita. Só sobrou. Um pouco, né? Mas essas que sobraram aqui, ó. Estão boas. Não estão com podridão nenhuma. Se tiver, a gente vai retirar. É claro. Né? E a gente vai deixar um pouco no sol. Vou na sombra. Para poder replantar na areia grossa. Tá bom? Olha aqui o tanto de... Vou lavar a planta agora. Dá uma lavadinha. Tá? E aí? E aí? O... E aí? E aí? Dei uma lavada, certo? Lavei toda, para não contaminar de novo, e agora eu vou para o processo da cola, certo? Depois que você lava, você joga um pouquinho de álcool, tá? E vai selar essas ponteirinhas, que estão assim, aparentes, ó. O que é que eu vou fazer, gente, ó? Vou secar, tá? Hoje está chovendo, para não deixar molhada. Vou secar todinha, tá bom? E depois eu vou pegar minha colinha, ó, essa cola aqui mesmo, ultra rápida, e vou selar esses pedacinhos que descascou, tá? Ó, tem que selar, né? Para que a podridão não tome conta de novo. E aqui eu ponho um pouquinho também, ó, essa parte grande de cola instantânea, tá? Ó, certo? Cola, e deixo secar um pouco a cola, e depois colocá-la no lugar onde não chova em cima, né? Pronto, aqui tá tudo seladinho, tudo certinho, não tem mais raiz podra, tô olhando aqui se tem alguma podridão, não tem. Tem que fiscalizar, né? Toda, deixar secar. Aqui está, ó, essa parte que eu deixei aqui sem mexer, sem cortar, ela vai enraizar na areia grossa, tá? Essa outra parte está selada, vou deixar alta, vou solterrar até aqui, tá? Então, tá aqui nessa planta, no deserto, grande, muito grande, muito desgalhada. Eu cortei todo o caldex, ó, para poder recuperá-la de uma podridão. Se não acerta, ela morreria, tá? Então, para hoje é só esse aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês o replante dela na areia grossa, tá? Eu farei o replante na areia grossa, e farei outro vídeo para vocês, quando ela também se recuperar, né? Vou fazer três vídeos, esse, né, tratando a podridão, o segundo é replantando na areia grossa, e o terceiro é quando ela se recuperar, eu mostro a vocês o realizamento, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo. Curto, compartilhe, se inscrevam no canal. É um canalzinho pequeno, né? Mas que eu faça as coisas todas aqui na prática, que vocês veem, né? Tchau, tchau, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!